Olá criadores, hoje vamos fazer um vídeo mostrando como incubamos os ovos de ganso sinaleiro chinês pardo e daqui a sete dias faremos um novo vídeo mostrando a ovoscopia e possivelmente a transferência dos ovos para uma perua. Aquele que não é inscrito no canal se inscreve, isso ajuda demais o canal e ative o sininho de notificações como também pode dar o like ou deslike. Como podem ver essa é uma chocadeira premium ecológica, aqui é o garrafão de água para condicionar a água a medida que ela vai evaporando daqui de dentro então vai sendo substituída a água da garrafinha. Aqui são seis ovos de ganso que estão marcados aqui para ver se a giragem dos ovos do motor de giragem está funcionando. O criatório Juno Cardoso é representante de vendas da marca Prêmio Ecológico, fabricante de chocadeiras, UTAs, criadeiras e demais outros itens para o seu criatório. Vendemos com desconto de 5% do valor do site, sendo parcelado de até 12 vezes sem juros, como também vendemos à vista, PIX ou pagamento de cartão de crédito, damos 7% de desconto. Olá pessoal, mais um dia decorrido os sete dias desde a incubação. Vamos fazer agora ovoscopia utilizando esse ovoscópio também fabricado pela Prêmio Ecológico. Aqui nós incubamos ovos de várias aves como ganso, codornas, galinhas, pavões, patos, marrecos e aqui nós vamos colocar esse enrolente aqui para segurar a tampa da chocadeira e vamos fazer agora ovoscopia dos seis ovos de ganso. Apagamos a luz, acendemos aqui nesse botão lateral, a luz interna, a luz fria do ovoscópio e aqui fazemos a giragem, já vemos o embriãozinho aqui, está vivo, o ovo de ganso é diferente, o ovo de galinha, com 7 dias o ovo de galinha já está bem, bem mais adiantado o embrião. O segundo ovo, aqui está o embriãozinho, dá para ver nitidamente, né? Vamos agora pegar o terceiro ovo. Aquele que não é inscrito, pedimos mais uma vez se inscreva no canal, né? Isso ajuda demais o canal. E voltando ao assunto, o embriãozinho também, bem formado. Vamos agora pegar o quarto o ovo, até agora 100%, né? Galado, 100% de, olha essa aqui também, quarto ovo, o embriãozinho, se formando também. Essa parte clara é algo ruim, né? É onde ele vai ainda preencher. Aqui também a parte clara e ele está aqui, o embrião. Quinto ovo, também cheio e vamos para o sexto e último ovo. Esse não estava galado, só tem clara e gema. Infelizmente esse não está galado. Acendemos a luz agora, esse aqui nós vamos descartar, deixei ele aqui de lado, vamos descartar ele e vamos deixar transferir, melhor dizendo, esses ovos para uma perua que já está no show, lá no criatório e vamos ver, fazer novos vídeos depois mostrando o nascimento. Bem pessoal, finalizando o vídeo, trouxe os ovos para colocar na perua, tirei lá da chocadeira, tirei da chocadeira e coloquei nessa perua que está choca, né? O ninho com capim tífto, capim parcialmente seco, né? E aqui estão os ovos, são cinco ovos, né? Com mostrado. Olha lá. E ela, uma boa mãe, com certeza vai cuidar muito bem dos ovos, né? Vamos aguardar cerca, lá no dia 20 de agosto, se Deus quiser esses ovos vão estar eclodindo, né? E nascendo os gancinhos. Mais uma vez peço que se inscrevam no canal, isso ajuda muito o canal, a inscrição dos senhores. E deixe o like ou o dislike e ative o sininho de notificações, né? Para sempre receber nossas atualizações. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.